E todos os olhos do agronegócio brasileiro estão voltados para o avanço da reforma tributária em especial na Câmara dos Deputados. No final da noite de ontem foi aprovada a urgência da votação da regulamentação da reforma que vai tratar ali quase que da viga mestra desta reforma e depois previstos para os próximos dias estão as votações de emendas e destaques, enfim, dos detalhes. Só que nesses detalhes o agronegócio continua sentindo os impactos agressivos do novo texto que foi apresentado na manhã dessa quarta-feira aos parlamentares, às entidades de classe e claro aos especialistas para que seja possível entender quais serão os impactos para o setor deste texto então que chega sem, segundo já avaliou a CNA ou Notícias Agrícolas, atender aos pleitos do agronegócio. E para que nós possamos entender de forma ainda mais técnica quais são esses impactos e aonde estão as atenções centrais e os principais pontos de preocupação quando o assunto é a reforma tributária para o setor produtivo do Brasil, está conosco o doutor Eduardo Berpigier que é presidente da Berpigier Sociedade de Advogados. Doutor Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas, sempre bom ter o senhor conosco. Bom dia, é um prazer falar com o Notícias Agrícolas. Realmente a reforma tributária tem causado muita polêmica. Primeiro pela pressa com que está sendo aprovada. O último dia útil antes do recesso de trabalhos é o dia 17. Então, houve essa pressa toda para começar as votações hoje, dia 10, para terem tempo de votar na Câmara, de terminar a votação até o dia 17, para na volta do recesso em agosto já ir para o Senado. E ficou uma série de polêmicas. O agronegócio, pelo que nós entendemos, pela nossa avaliação, está sendo bastante prejudicado. Hoje o agronegócio tem uma situação muito privilegiada em termos de tributação. Por quê? Porque produz alimentos. E quanto mais privilegiada a tributação para quem produz alimentos, menos o consumidor final, que é aquele que paga a conta lá na gôndola do supermercado, vai sentir o impacto. Então hoje o agronegócio muitas vezes tem alíquota zero, quer dizer, paga zero de tributação no final, em alguns casos alíquotas de 7% no máximo, e muitas vezes tem até ressarcimento de impostos. O que quer dizer? Não paga e até tem créditos a recuperar. Por que isso? Às vezes o governo fala que está privilegiando os ricos. Não é isso. Isso é uma distorção do atual governo. O atual governo tenta incutir na cabeça da população. Isso é para equilibrar e favorecer justamente os pequenos produtores e alguns cooperados. Isso é para conseguir equilibrar essa questão de compras. Porque se não tiverem créditos presumidos e algumas questões que beneficiem o grande comprador, o agroindustrial, ele não pode comprar dos pequenos produtores e dos cooperados. Se não tiverem créditos presumidos, não é negócio para ele fazer as compras dos pequenos produtores. Desculpe. Por isso esses incentivos fiscais. Então isso equilibra a cadeia do agronegócio. Desculpe. Estou um pouco gripado. Então nessa reforma tributária, a alíquota para o agronegócio vai se elevar substancialmente. Mesmo com essa redução de 60%, a cadeia do agro como um todo vai pagar 10,6% de tributos. Isso significa que nós vamos, em alguns casos, de 0 para 10,6% e em outros de 7 para 10,6%. É muita coisa. Doutor Eduardo, inclusive na última entrevista em que o senhor deu às notícias agrícolas, o senhor fez esse cálculo conosco e apontou que a carga tributária média do agronegócio brasileiro poderia ser até três vezes maior após a reforma tributária e exigiu um alerta bastante forte do setor em torno desse assunto, justamente por conta do avanço e dos desdobramentos do texto. O senhor fez esse cálculo conosco e eu queria entender se esse cálculo parte principalmente da dificuldade e da incerteza que se tem sobre o valor do IVA. Não se sabe qual vai ser o valor final deste imposto, o imposto sobre o valor agregado e tampouco se esses 26,5% podem ser superados. Não há uma garantia de que isso não vai acontecer, mas me parece que no texto isso não está bastante claro. O ponto central de preocupação dos senhores especialistas em tributação é justamente essa dificuldade no cálculo do IVA? Exatamente. Esta alíquota de 26,5% é otimista. Existem vários membros do governo sugerindo aumento, inclusive agora com relação às proteínas animais, que é a principal polêmica dos últimos tempos da reforma. As proteínas ficaram fora da cesta básica, que é um absurdo. O governo já disse que se as proteínas entrarem, já vai ter que ter um aumento de 0,53% nessa alíquota, então quer dizer, já vai para 27%. Por que aquele nosso cálculo de três vezes mais a alíquota atual? Hoje o agronegócio paga em média 3,8% de carga tributária desses tributos que o IVA vai substituir, PIS, COFINS e CMS. Tem IPI e ISS também, mas a maioria dos produtos do agro não pagam IPI e ISS. Então, PIS, COFINS e ICMS. A carga média, se pegarmos proteína, soja, milho, algodão, trigo, é 3,8%. Por que os produtos do agro vão pagar 10,6% na maioria dos casos? Porque vão ter uma alíquota reduzida dos 26,5%. Então, 40% de 26,5% dá 10,6%. Então, dá em torno de três vezes a carga média atual. É muita coisa. Imagina, três vezes, dá 300% de carga tributária média a mais. Então, é muita coisa. O que o governo está fazendo hoje com relação à proteína animal? O Arthur Lira usou uma meia-verdade, uma cortina de fumaça, para dizer que as proteínas animais não estão na cesta básica hoje, nunca estiveram e por isso não vão estar. Isso não é verdade. Por quê? As proteínas animais têm um outro benefício hoje e estão na cesta básica em vários estados. Qual é o benefício? PIS e COFINS, que é grande parte da carga tributária, que é o imposto federal, elas têm suspensão. O que quer dizer? Pagam um zero. E esse benefício não existe na reforma tributária. E em uma maioria dos estados, as proteínas animais estão na cesta básica. Então, elas pagam um zero nos tributos que o IVA vai substituir. Então, é zero a carga tributária das proteínas animais. Em alguns estados que elas não estão na cesta básica, elas pagam sete. Então, qual é a carga? Qual é a diferença das proteínas animais? Elas vão de zero para 10,6. Olhem o tamanho do aumento. E nos estados onde elas não estão na cesta básica, elas pagam sete. Vão de sete para 10,6. Então, vejam o tamanho do aumento. Vai ser 35% na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses. E vai ser de zero para 10,6 em grande parte dos estados do Brasil. E isso o Arthur Lira não falou para a população. Ele quis dizer que não está na cesta básica, como se fôssemos pagar a mesma coisa. Isso não é verdade. Vai ter um aumento muito grande da proteína animal, entre outras coisas. Soja vai ter... Soja, na maioria dos estados, hoje é zero. A tributação vai para 10,6. Milho, a mesma coisa. Salva algumas exceções quando é para a ração animal. O algodão não é zero, mas vai ter um aumento significativo. Então, quer dizer, nós vamos ter grande aumento de carga tributária no setor do agro. E isso é muito preocupante. E o setor vai ser muito desfavorecido. Fora que eles estão falando em simplificação, não vai ter simplificação. Várias coisas não estão claras. Como esse sistema de split payment. O que é isso? É a velha não como atividade. Para o nosso ouvinte entender, é aquela história de você abater o que você pagou na operação anterior. Isso agora vai ser controlado por bancos. Talvez você mesmo tenha que controlar o seu fornecedor. Se ele pagou para você ter o seu crédito. Isso não está claro. Quer dizer, isso vai ser um balaio de gatos, digamos assim. Isso não está claro. Quer dizer, estão revoltando na reforma tributária na Câmara hoje, sem ter nada disso bem esclarecido. Imaginem a insegurança jurídica, o volume decontencioso que vai ter isso. Fora esses aumentos de carga tributária. Aumento no agronegócio. Aumento na construção civil. Aumento na prestação de serviços. Quer dizer, pode ter um ou outro setor que sejam beneficiados. Mas nós estamos falando aí nos principais geradores do PIB. O agronegócio é um terço do PIB. 70% da balança comercial. E grandes geradores de emprego, construção civil, serviços. Quer dizer, onde o governo vai compensar isso? Nós estamos vendo. Nós acreditamos que vai ter um grande aumento na carga tributária, na média. E a sociedade brasileira não está preparada para absorver isso. Estamos em crise econômica. Estamos com uma inadimplência gigantesca. Nós temos um PIB brasileiro em inadimplência, em execução fiscal, em débitos administrativos. Quer dizer, isso mostra que o nosso sistema tributário não está funcionando. A nossa sociedade, os nossos empresários, não são, em sua maioria, maus pagadores. Quando deixam de pagar é porque não suportam mais essa carga. E o nosso governo está na contramão disso. Não está enxergando. Não corta gastos. Gasta cada vez mais. Gasta mal. E está arrochando a nossa sociedade cada vez mais com tributos. Isso não é inadmissível. Doutor Eduardo, o senhor citou essa questão da carne e essa análise, talvez, como o senhor apontou, uma meia-verdade trazida pelo presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, sobre a condição das carnes, as proteínas, as animais na cesta básica. Esse é um dos pontos de maior divergência entre os setores, entre a Frente Parlamentar da Agropecuária, entre os parlamentares e, claro, o governo federal. Como é que o senhor está avaliando, um, essa não isenção tributária para as carnes? O quanto o senhor... É possível... Nós já vimos todo tipo de cálculo sobre o quanto disso impactaria na alíquota básica no IVA. A FPA, por exemplo, apresentou um estudo ao governo federal mostrando que haveria um impacto de 0,3 ponto percentual. O governo se vale de um estudo, incluindo um estudo do Banco Mundial, de 0,6 ponto percentual. Mas esses estudos vão, como eu falei, um ponto de divergência bastante forte. Então, eu queria entender do senhor como é que o senhor está avaliando essa situação específica das proteínas e, mais do que isso, como é que o senhor avalia a alternativa dada pelo ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, para esse mecanismo do cashback, ampliar o cashback para que haja uma compensação da ausência das carnes na cesta básica. Isso funcionaria no Brasil, diante do histórico que nós temos, com outros mecanismos parecidos a julgar pelo, por exemplo, auxílio emergencial durante a pandemia? Olha, nós temos exemplos, por exemplo, deixar armas de fogo fora do imposto seletivo seria uma maneira de compensar as carnes. Por que isso? Quer dizer, é um lobby. Eu sei que o setor do agro pode ser favorável à questão da arma de fogo, mas é uma maneira de equilibrar. Não dá para termos tudo. Existem outras maneiras de equilibrar. Esses estudos do Banco Mundial, não sei que critérios eles usam, porque eu não acredito que as proteínas animais tenham impacto em 0,6% na carga tributária. Eles não mostram os dados, de onde vêm os dados. Então, me parece mais uma desculpa para ter mais elevação de carga, porque nós temos que lembrar o seguinte, a carga pretendida pelo governo federal desde o início para o IVA era R$ 29,5. O governo não quis assumir esse desgaste inicial, porque o maior IVA do mundo é da Hungria, que é R$ 29,00. Então, o governo não quis que o Brasil já se colocasse lá na ponta com o maior IVA do mundo. Então, eles tiveram esse cuidado. Então, não me parece que a proteína animal tem esse condão de gerar 0,6%. Só que também temos que pensar uma coisa, a proteína animal é um dos alimentos básicos para a formação até da parte cognitiva das crianças, para fortalecimento muscular, para uma série de coisas. Então, obviamente, tem que participar da cesta básica. E tem outras alternativas para a tributação do imposto seletivo, colocar nos jogos de azar, mas, de repente, estudar uma alíquota maior, ver a questão das armas de fogo. Tem outros itens que poderiam ser incluídos no imposto seletivo. Então, acho que tem essas alternativas. Uma outra coisa, eu acredito que tem chance das proteínas animais serem incluídas, porque o PL, o partido do Jair Bolsonaro, está se mobilizando para fazer uma emenda e colocar, segundo eles, existem em torno de 300 parlamentares favoráveis a essa inclusão. Isso pode gerar uma desculpa para o governo federal colocar aumentos ainda maiores, porque eles dizem que tiveram que colocar os caminhões fora do imposto seletivo, o que é uma coisa justa, porque a frota do Brasil maior, tudo no Brasil é escoado pela via rodoviária. Então, eu acredito, como eu te disse antes, que esses 26,5% são o mínimo. Eu acredito que muitas coisas vão se discutir ainda, e eu acredito que essa alíquota vai ser maior. Me desculpe, você tinha falado outra coisa. Também uma outra pergunta além da... sobre como uma alternativa a isso, a ampliação do cashback. Aí eu queria entender do senhor, como é que o senhor avalia isso? E, naturalmente, entender se isso para o Brasil funcionaria, para os moldes em que as coisas acontecem por aqui, e, claro, a gente julgar por outros mecanismos que nós já temos. Então, assim, queria entender do senhor, como é que o senhor avalia essa condição do cashback? Olha, eu acho muito complicado. Eu não quero ser pessimista, mas, assim, hoje o sistema de ressarcimento de créditos tributários para empresas, que são um número muito menor do que os contribuintes que terão direito a cashback, é meio caótico. Assim, a maioria das empresas, o prazo máximo é 360 dias. A gente tem que entrar com medidas judiciais para a receita analisar depois desses 360 dias. Claro que acredito que com pessoas físicas terá maior boa vontade, mas vamos pensar no Bolsa Família, por exemplo. A gente vê N casos de corrupção, né? Cada vez que a gente vê pessoas envolvidas em outros crimes, quando eles vão investigar a fundo, normalmente pessoas com rendas altíssimas estão recebendo Bolsa Família, familiares, estão recebendo Bolsa Família. Então, eu acho difícil controle, porque nós vamos falar aí, pessoas de baixa renda, nós vamos falar aí de 60 milhões de pessoas, mais ou menos. Controlar tudo isso, ter eficiência para pagar no mês, porque se é para as pessoas terem acesso a proteínas, animais e outros itens, tem que pagar no mês, senão não tem sentido. As pessoas não vão esperar três, quatro meses para receber um cashback para comer, senão não tem sentido. Então, agilidade, mas difícil a receita ter um sistema ágil para pagar em 30 dias, isso comparando com o que a gente vê hoje. a receita não tem sistema para pagar em 30 dias nada hoje, nem em 60 dias. A receita tentou instituir restituições para empresas do simples nacional, que são empresas que precisam de recursos de forma mais ágil, porque são empresas menores em 60 dias, não funcionou em 60 dias. Então, a não ser que a receita crie um sistema que ela não fez até agora, nunca. Mas acho muito difícil eles criarem em 30, 60 dias o sistema de restituição do cashback, porque eles vão partir do zero. Então, primeira coisa, acho que o tempo não vai funcionar da forma como eles estão esperando. Então, vai ser mais moroso do que eles imaginam, e acho que a população de baixa renda, se for para funcionar o cashback, precisa que isso seja rápido. Não sei o critério dos 20%, 20% de quê? Não está bem claro ainda. Normalmente, isso vai ser um valor baixo, comparado com o aumento da carga tributária, e problema de corrupção, cadastramento de pessoas que não têm direito, pessoas que têm direito ficarão fora, por causa da burocracia, vão demorar muito tempo para se cadastrar, é sempre aquela velha história. Muitos que não precisam e têm relacionamento estarão lá, muitos que precisam e são pessoas simples, humildes, que não sabem lidar muito bem com a burocracia, vão demorar, vão ficar fora. É aquilo que a gente vê no Brasil sempre. E essa questão do critério. É muito mais fácil você privilegiar a população de baixa renda com uma carga tributária menor do que fazer ter toda essa burocracia para receber um suposto cashback que você não sabe quanto tempo vai demorar, quanto vai ser. Não tem sentido isso. Num país com a burocracia que o Brasil tem, fazer a pessoa pagar para depois receber de volta, quer dizer, não tem lógica. É muito mais fácil pagar menos já na boca do caixa do que depois ter que recuperar um dinheiro de uma forma que você nem sabe como. Doutor Eduardo, eu queria, na verdade, eu queria entender ainda mais dois pontos do senhor. Primeiro é a questão do imposto seletivo e, principalmente, quais são os trâmites a partir de agora. Porque, como ontem foi votada e aprovada a votação da regulamentação da reforma, qual é o espaço, o tempo que os setores têm ainda para continuar os seus lobbies, as suas negociações, para garantir que esses pleitos sejam, mesmo que parcialmente, atendidos ou que hajam ali revisões na redação desse texto para que as coisas não caminhem como estão. Nós sabemos que, principalmente dentro do setor do agronegócio, o senhor já apontou aqui para nós os cálculos, os impactos que o setor vai sentir ao passo em que as coisas caminhem como estão, mas nós temos outros setores também se manifestando, o setor de pescados, o setor de flores, o setor dos agroquímicos, enfim, tem essa questão do imposto seletivo. Mas qual é, neste momento, o espaço que nós temos para reverter alguns pontos que são fundamentais e cruciais para que a reforma tenha impactos menos agressivos no setor agropecuário? Há esse tempo e esse espaço até que essa votação comece, provavelmente, na noite dessa quarta-feira? Na Câmara, muito pouco. Na Câmara, agora, a Frente Parlamentar pode se movimentar lá com emendas, com emendas, que é o que eles pretendem fazer agora na questão da carne, fazer uma emenda para incluir a carne na cesta básica. Então, agora, como temos aí uma semana, não existe mais aquela possibilidade de discussão, de alteração no projeto. o projeto já foi como está. Então, agora, somente a Frente Parlamentar, os setores estão pressionando lá no Congresso, nessa uma semana. Então, a única coisa que pode acontecer é a Frente Parlamentar e os setores pressionarem os deputados a apresentarem emendas para tentarem votar de forma diferente. o que são emendas? As alterações no texto para a votação. Então, isso pode acontecer nessa uma semana. Por exemplo, o projeto apresentou a carne fora da cesta básica. Agora, parece, não sei se isso vai acontecer, que a oposição vai apresentar uma emenda para incluir a carne na cesta básica e vão votar. Então, essas emendas podem acontecer nessa uma semana. Então, o setor pressionar os deputados para os deputados apresentarem emendas. Isso pode acontecer nessa uma semana. E, se o número for muito grande, não houver consenso, de repente, eles nem votem até o dia 17. acho difícil porque o lobby do governo é muito forte, o Arthur Lira passa por cima de todo mundo, mas, num caso extremo, pode acontecer. Então, ainda há um espaço nessa uma semana para a apresentação de emendas. Então, é muita pressão, tem que ter muita pressão no setor do agro, na Frente Parlamentar do Agronegócio. O Lupion está fazendo um excelente trabalho e tem que continuar a pressão dos setores do agro para que os deputados se mobilizem e apresentem emendas. Apresentem emendas nos textos para que tentem melhorar esse projeto que é nefasto. Tentem fazer. Então, o que pode ser feito? Agora, na Câmara. Só emendas nesse projeto porque o texto do projeto já está feito. Então, é só apresentar emendas essa uma semana. E depois trabalhar no Senado. O Senado, daí, é um, digamos assim, é um jogo aberto. O Senado pode alterar o que quiser no projeto. Daí, ele alterando e votando, volta para a Câmara para discutir de novo. Se o Senado alterar, né? Se o Senado não alterar, daí passa do jeito que foi votado. Sim. Bom, doutor Eduardo, como é que o senhor, para a gente finalizar, vê esses pontos preocupantes quando o assunto é o imposto seletivo, principalmente voltado aos insumos agropecuários, o que, inevitavelmente, também onera mais o produtor, caso eles tenham mudanças ali sobre as regras tributárias. Quais são os pontos de atenção quando olhamos para o imposto seletivo e para essa condição dos insumos, em especial os agroquímicos? Pois é, eu vi que essa questão ficou muito controversa. Alguns insumos ficaram fora até do imposto seletivo, outros foram incluídos e alguns ficaram em dúvida, né? Eu acho que essas questões são muito ruins para o agro, primeiro. Muitas pessoas que tratam disso não entendem como funciona a produção agrícola, né? Não entendem que certos agroquímicos são essenciais para uma produção agrícola em massa. eles têm aquela visão do orgânico, né? Como se fosse possível você produzir uma lavoura de soja de 5 mil hectares sem agroquímicos, né? Isso é inviável. Então, me parece assim que essa reforma tributária como um todo, ela convocou pessoas do interesse do governo e ela não discutiu com técnicos mesmo, ela não chamou pessoas que entendem do assunto, né? E isso aí é péssimo para a cadeia produtiva. Imagina onerar mais com o imposto seletivo que a gente nem sabe a alíquota ainda que isso vai ser regulamentado a cadeia produtiva dos insumos. Quanto que isso vai custar para o nosso produtor rural? Quer dizer, então, o nosso produtor rural já vai ser penalizado com uma alíquota maior de tributos e ainda vai ser penalizado com o aumento da carga tributária dos insumos. Quer dizer, como que vai ficar a nossa produção agrícola? E o pior é o seguinte, qual é o pior? O nosso governo cria aquela divisão, nós contra eles. a população, a população não se deu conta ainda que nós estamos todos no mesmo barco, porque o agronegócio produz alimentos, então eles que vão pagar, todos vão pagar a conta no final das contas, porque todo mundo vai no mercado, todo mundo compra alimentos, e o que o agronegócio produz é alimentos, vai estar lá na gôndola do mercado no final das contas, e o dono de casa, a dona de casa, porque hoje todos vão ao mercado, todos trabalham fora, todos fazem as tarefas de casa, de forma igualitária, homens, mulheres, enfim, todo mundo que estiver lá comprando os produtos vai sentir, todo mundo compra arroz, feijão, soja, está em tudo que a gente compra hoje, não é só óleo de soja, milho também, então quer dizer, as pessoas não se dão conta, proteínas animais, que não é o produtor rural, ficou aquela divisão, os produtores rurais são de direita, o resto é da esquerda, então dane-se os produtores, quanto mais pagar, melhor, então a população não entendeu isso ainda, esse governo tem criado essa divisão, e às vezes grande parte da população é bem feita, tem que pagar mesmo, eu ouço muito isso, como eu dou muitas palestras no Brasil inteiro, a gente ouve isso, e eu costumo dizer, então o senhor não compra arroz, feijão o senhor não compra, o senhor não compra frango, carne, então o senhor quer que o produtor pague mais, então o senhor vai pagar mais também, então o governo tem criado essa divisão de forma estratégica para convencer a população que o agronegócio tem que pagar mais, porque são ricos, são milionários, eles não sabem o que o produtor rural passa, quando tem seca, quando tem quebra, quando tem preço mais baixo, quando teve esse começo do ano, aí dois anos ruins, passando o prejuízo que dá, então quer dizer, e isso, a população, eles são hábeis em colocar isso na cabeça da população, só que no final lá das contas, na gôndola do mercado, todo mundo paga a mesma coisa, todo mundo paga igual, rico, pobre, todo mundo compra os produtos, e todo mundo vai arcar com um preço maior, quer dizer, é pior para a população de baixa renda, que tem menos recursos para pagar os aumentos de preço, então quer dizer, é muito difícil isso, e a carga tributária, no final das contas, o aumento do agronegócio prejudica todo mundo, então aumento nos insumos, gera aumento do custo do produto, aumento dos tributos finais para toda a cadeia, como nós estamos vendo aí, vai aumentar para todos os produtos do agronegócio, todos, a gente fez um estudo, depois eu posso te mandar com gráficos do que vai significar os aumentos das alíquotas de todos os produtos do agronegócio, quer dizer, então isso é um absurdo, e outra, nós vamos ter que conviver com isso décadas, décadas, porque isso é uma mudança total no sistema tributário, que começa em 2026, termina em 2033 e vai vigorar por muitos anos, até que alguém venha e faça outra reforma, então isso é muito preocupante. Tá, bom, vamos acompanhar, doutor Eduardo, quero muito lhe agradecer pela companhia, pela presença nesse dia tão importante, onde nós estamos todos com as atenções voltadas à Brasília, voltadas à Câmara dos Deputados e a esse texto em como fica efetivamente para o agronegócio brasileiro, muito obrigada mais uma vez, é sempre muito importante, muito bom ter o senhor conosco. Eu que agradeço, me desculpe pela tosse, mas é que eu já estou com uma certa idade aqui no Paraná, está judiando da gente aqui, oito graus, seis graus, está difícil, tá bom? Não se preocupe, muito obrigado, é um prazer participar mais uma vez, contem sempre comigo, a gente está sempre atualizado sobre a reforma, estamos escrevendo um livro, sempre participando, o que precisarem, estamos à disposição, tá bom? Obrigado. do lado de cá, fique sempre à vontade, as portas são sempre abertas para o senhor e para a Berbigia, Sociedade de Advogados, muito obrigada mais uma vez, melhoras para essa gripe e bom restinho de semana para o senhor, bom trabalho, que os dias serão pesados pela frente. Obrigado. Até mais. Bom, senhoras e senhores, mais cedo nós tivemos a avaliação da CNA, durante o Bom Dia Agronegócio, a assessora técnica do Núcleo Econômico da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária esteve ao vivo conosco afirmando que tinha acabado de receber o novo texto da reforma tributária que de fato não havia sido ou não haviam sido atendidos os pleitos do agronegócio brasileiro, em especial estes mais centrais, embora todos sejam importantes, esses prioritários, principalmente essa condição das proteínas animais na cesta básica e a isenção tributária para as mesmas. Realmente, e aí nós chegamos então com a entrevista do doutor Eduardo Berbigier para entender de forma técnica e efetiva, jurídica, o que acontece. Então, o doutor Eduardo é um especialista em direito tributário e traz essas perspectivas. Então, ele faz cálculos muito claros e ele faz esse apontamento de que quando se diz que as carnes não estão na cesta básica, isso é uma meia-verdade. Por que diz isso o doutor Eduardo Berbigier? Porque na maior parte dos estados, as carnes estão na cesta básica e elas têm a suspensão do tributo Piscofins. Quando a gente olha para os estados onde isso não existe, essa tributação é de 7%. Onde os 7% existem, podem passar a ser a tributação de 10,6%, elas não estando na cesta básica, até porque esse benefício da suspensão do Piscofins, ele não vem no texto. E onde não acontece, sai de 0% para 10,6%. Então, esse aumento é o mais significativo. E este cálculo, doutor Eduardo, 3,8% que poderia ter de aumento, de passar de 3,8% para 10,6%, portanto, esse índice da carga tributária brasileira, essa triplicação, portanto, dos impostos da carga tributária. E é aqui que temos que estar mais atentos, porque é o 26,5% do IVA. Vai ser isso? Não vai? E aí, doutor Eduardo, faz ainda um outro alerta importante, só estamos nos 29% da Hungria, que é o IVA mais caro do mundo, para a gente não ficar ali no topo. Então, vamos de 26,5%. Como há muita incerteza ainda sobre o valor real deste imposto, que é a base, a alíquota base para o cálculo dos demais tributos ou da forma de se tributar, é por isso que há tanta incongruência ainda em torno do texto da reforma tributária. E é isso que nós estamos olhando apenas para o setor do agronegócio brasileiro. Então, vamos acompanhar. Hoje vai ser um dia agitado, Brasília está efervescente, porque as negociações políticas, Frente Parlamentar da Agropecuária, o IPA, o Instituto Pensar Agro, todos estão ali alocados no Congresso Nacional para tentar reverter alguns pontos, não mais na redação do texto base, mas emendas e destaques que poderiam mudar algumas situações. Estamos monitorando e acompanhando, até porque também no Senado acontece a votação do Marco Temporal. Neste momento, você pode, inclusive, acompanhar ao vivo pelo Notícias Agrícolas ali na nossa página inicial. O relator desta pauta na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o senador espiridão a minha pouquinho estava falando sobre o assunto. É importante também você acompanhar e saber como a pauta vai seguir na casa. A gente fica por aqui com esse boletim, na sequência tem informações sobre o mercado do boi gordo com o Alexander Horta aqui ao vivo para você no Notícias Agrícolas onde você encontra sempre informação agrorelevante e conectada. Até mais! Legenda Adriana Zanotto